E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê? Por que eu tô tão de boa hoje? Hoje eu acabei de sair de casa e galera, eu preciso ir até uma pessoa pra gente discutir um assunto aí que eu tô pensando muito em fazer. Sabe, eu não queria falar pra vocês, mas eu ando um pouco desanimado do meu Audi. Esse Audi aqui, meu Audi A5, galera, eu não ando muito animado com ele não, tá ligado? Por mais que seja um carrão doido, eu sinto que tá chegando o momento da gente pegar e acabar trocando aí de carro. Então, o Audi é um carro nervoso, é um carro top, tem 186 cavalos, anda demais. É 2.0 turbo, porém ele é 2013, 2014 e eu sempre quis ter um carro um pouco mais novo, um carro 2015. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar um pouco do Audi pra vocês, porque muita gente estava comentando esses dias que eu quase não trago mais vídeo com o carro. Então, eu vou mostrar um pouco do Audi aqui pra vocês, o jeito que ele funciona, o jeito que é dirigindo ele e vamos até uma loja de carros daqui de Londrina pra gente ver se possivelmente dá pra trocar o Audi por outro carro. Bom, vamos fazer isso. Lembrando aí pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, vamos abrir aqui, tá calor. Vocês veem que já entra aqui, ó, tem logo um todinho, tá ligado? É carro de gordo, né, mano? Carro de gordo sempre vai ter um todinho, negócio ali de comer por ali. Tá bem quente, então vamos entrar aqui dentro, porque, mano, aqui dentro é fresquinho. É fresquinho, sério, esse carro é muito fresquinho por dentro, mano. É uma bênção de Deus esse carro na hora do calor, é sério, é muito bom. Fecha aqui, tchau, tchau. Essa daqui é a chave dele, a chave dele você vai ali, ó, coloca nesse buraquinho aqui, ó, tá, né, e aperta o freio e aperta a chave pra dentro, ó, o carro ligou, tá ligado? Mas não vamos esquecer aqui, ó, de colocar o cinto. Sempre que vocês forem dirigir, coloquem o cinto. Não dirige sem cinto, porque é muito perigoso. Bom, o ar aqui já tá ligado. Aqui eu preciso ligar o farol, que ele tá desligado. Tem que colocar pelo menos no alto, que é de automático. Essa paradinha aqui é pra deixar o painel mais claro e escuro, quer ver na hora que eu mexo, ó? Olha lá, fica mais claro e fica mais escuro. Como tá um solzão forte, talvez não dê pra ver muito bem. Ele tem aqui esse teto solar, ó, ó o teto solar dele. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Tá fazendo um barulhinho chato ali, mais delay, né, mano? É normal. O teto solar aqui, ó, você já abre aqui, ó. Ó, ó, ó. Você já vê aqui o carro inteiro aqui, ó. Mas vamos fechar isso aqui, porque tá muito quente, tá muito calor aqui em Londrina hoje. Já vem aqui, ó, roda de volta. E... Shazam, negócio. Fecha, irmão. E o rangidinho ali, né? Deixa eu só abaixar isso aqui, porque bate um sol na cara. O vidro aberto é melhor quando tá de noite. Agora, de dia, bate um sol aqui, que acaba pegando no olho e atrapalha muito. Bom, vamos pegar a GoProzinha aqui, mano. Vamos sair tocando áudio pra vocês verem o jeito que é dirigir esse carro. Pra quem nunca viu, hoje vai ver. Ó, o carro, galera, por dentro, mano. Na hora que você tá, tipo, andando, ele é muito silencioso, tá ligado? Muito silencioso mesmo o negócio. E, tipo, vou abrir aqui os vidros pra vocês verem. Vai entrar um ventinho, né? Vai entrar um ventinho e tal. Vai ficar mais tranquilo, né? Com um ventinho aqui dentro. Ó, aqui o teto já abriu. Só que, igual eu falei, já tá batendo um salzão aqui na cara. E não dá certo ficar com o teto aberto. Vou colocar uma aneta aqui pra vocês escutarem o ronco do carro. É, o carrinho tem um barulhinho assim. Só que, como tá de escapão esportivo, de escapão original, acaba não fazendo aquele roncão bruto, né, mano? Tem aqui o modo esporte, ó. Vocês podem ver ali no painel que tá no modo D. Não sei se tá dando pra ver certinho ali. Mas, enfim, só se você olhar aqui no modo D, ele dispara e tal. Só que ele vai mais tranquilão, sabe? Ele vai mais de leve no modo D. Agora, no modo S, que é um toquinho pra baixo, ficou ali, ó, no painel S1, ó. Vocês já vão sentir a diferença, tá ligado? O carro já fica muito mais esperto, mano. O carro, tipo, fica muito mais esperto. Na hora que você coloca no modo esporte ali, tá ligado? Deixa eu abaixar um pouquinho o ronco aqui, parceiro. Porque eu vou te falar, hein, mano? O bagulho aqui tá quente, irmão. Tá quente, ó. Ó, tá no modo S1, ó. No modo S1, o negócio vai, ó. É desse pique, ó. Só faltou o escapão, né, mano? Daí, pelo menos, dava um pânico na hora de acelerar. O problema do escape, vocês sabem, a polícia aqui em Londrina adora multar por escape. Então, tipo, é que adora, né, mano? É que nas normas das leis de trânsito, os brasileiros falam que não pode trocar o escape, né? Aí a polícia acaba multando. Mas aqui em Londrina multa muito por causa disso. Então, por isso que eu não coloco um escapão esportivo. Tenho muito medo do meu carro ser preso, assim, na blitz, sabe? Mano, aqui, ó. Tem um negocinho aqui, ó. Pra você guardar suas coisas, tá ligado? Aqui, ó. Tem aqui um cartãozinho e tal. Ali o porta-luva. Aqui o banco traseiro. Tem uma blusa ali. Aqui o testo. Vamos fechar, porque tem um sol na minha testa aqui. Mano, o carro é bem aconchegante, tá ligado? Vou colocar aqui, ó, no modo manual. Que tá ali, ó. M1. Apareceu o M1. Eu dei um toquinho pro lado aqui, ó. Quer dizer que eu quero colocar no modo manual. E o modo manual, galera, eu posso mandar marcha tanto aqui, ó. Reduzir primeira, segunda, terceira, tá ligado? Ou eu posso pegar e mandar na borboleta, tá ligado? Na borboleta, ó. Vou mandar aqui, ó, na borboleta. Se liga, ó. Na borboleta a gente tá aqui, ó. Você sentia, tá ligado? Você pega e chama na reduzida, bebê. Ó. Se você não trocar, o carro troca pra você. Se você acelerar demais e não trocar marcha. O carro vai trocar marcha pra você. É, vai ter essa, mano. O carro vai trocar de marcha pra você, você acredita? O carro é bonzinho, parça. Ó. Esticadona, ó. Ó. Mano, ele vai embora, velho. Ele vai embora. No meio desse pessoal, assim, ó. No trânsito, vixi, Mario Aldizera. Deita. O que eu coloquei no modo D, o carro já vai de boa de novo. Aí tem um negocinho, ó, de piloto automático. Tem uma alavanquinha aqui do lado, aqui. Não sei se tá dando pra ver na GoProzinha, hein? Mas tem uma alavanquinha aqui do lado. Que eu pego e vou e aperto aqui, ó. Ele trava a velocidade também, tá ligado? O Audi, ele é bem tranquilo. E por isso que eu acho que eu tô meio pensando em trocar ele, sabe? Acho que eu tô precisando de um carro, assim, com um ar mais esportivo. Um carro, assim, com um toque, assim, mais... Mais pá, tá ligado? O Audi, tipo, tá nas rodas 20. O negócio é loucura, tá ligado? Só que eu sinto que ele ainda tá, tipo, um ar muito executivo. Um ar meio de tiozão, assim, executivo. Tiozão milionário, sabe? Então, é mais ou menos isso, gente, que eu vejo o Audi. Não sei, mano. Que carro que daria pra pegar, sabe? Eu tô terminando de pagar meu carro. Ainda falta um tanto ainda, né? Vamos sofrer um pouco aí até terminar de pagar. Mas eu acho que dá pra, de repente, logo, logo a gente trocar de carro. Pelo menos eu acho, né? Pensar é uma coisa. Na prática é outra. Porque, ó, no Moto D, mano, aí pisa o pé. O carro vai embora, tio. O carro vai embora sem miséria, tá ligado? Sem miséria, ó, tá ligado? Chega aqui, tá o trânsitozinho, né? No trânsito não deu o que fazer, né? Não tem o que fazer no trânsito. Loucura. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu tô indo lá no Getúlio. Vocês sabem, Getúlio vende os carros esportivos aqui. E vamos ver o que que ele tem lá pra gente poder tá dando uma olhada. Que, de repente, né? Quem sabe a gente já não troca de carro. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos continuar acelerando aqui no meio do trânsito. E na hora que a gente chegar lá, eu volto com vocês. Cheguei aqui onde eu tava falando pra vocês. E, bom, vamos ver o que que tem aqui pra gente. Tem vários carros aqui, mas lembrando que nem todos os carros que dá pra gente comprar tem aqui. Mas, mano, tá cheio de nave. O primeiro carro que eu encontrei aqui é um Camaro. Amarelo. Mas esse aqui, galera, não é o do Renato, não. Vai ter gente que vai comentar aí que é o do Renato. Mas não é. Do Renato, se eu não me engano, o John bateu ele. Tá lá no Modena arrumando. Mas tem outros carros aqui. E o Camaro não tem muita vontade de ter, não. Tipo, já tive, sabe? É um carro louco. Mas como bastante gente já tem ele aí na internet, então a gente tem que optar por um negócio, assim, mais exclusivo, né? Afinal, nós é louco da cabeça, né, tio? Tipo, essa BMW aqui. Que BMW que é essa? Essa é uma 535 GT. Quantos cavalos tem? Ela tem 302. 302? Caramba, o negócio é bruto. Tem cilindro tudo. Pode dar uma olhada ali dentro? Pode, pode dar uma olhada. Vamos ver. A traseira dela é diferentona, né? É uma série GT. Que bagulho louco, hein, véi? Essa BMW aqui, hein? Vamos dar entrada aqui dentro aqui pra não ver aqui dentro do jeito que é. Vamos abrir aqui a porta, tomar cuidado pra não quebrar, senão ela tem que doar um rim pra arrumar. A parte interna dela é bem diferentona, né? Bem diferentona comparado com as outras BMW, parece, ó. Terninha aqui. Aqui. Mano, zica, hein, véi? Espaço ali atrás não falta. Parece um carro mais família, né, Getúlio? É um carro mais família, isso aí. Tipo, família, né? Mas tranquilão, né? Parece que é espaçoso aqui dentro, né? Não, ele é grandão. Mas tem... É mais alto. Mais um motor do bicho, hein? É um clipe mesmo, pra viajar com a família. Esse é um Volvo. Esse é um Volvo. Esse aqui é um SUV. É, um XC. Bom, vamos continuar dando uma olhada aqui. O Camaro, igual eu falei pra vocês, que nem o Renato, já tem um, tem uma galera que já tem um. A BMW. Parece ser uma BMW, assim, mais família, né? Um negócio mais tranquilo. Esse Volvo aqui, não sei não, hein? Parece ser muito... Também não sei... Não é minha cara, não, hein, Getúlio? Não é, não. Hã? Não é, não. Eu acho muito louco esses SUV, sabe? Eu acho muito bonito. Mas, tipo, pra mim fazer os vídeos que eu quero, com SUV não vai dar certo. Lembra que eu falei pra vocês que o Audi tinha a cara de tipo de tiozão executivo? Então, esse aqui, mais ou menos a mesma coisa, mano. Não muda muito. Mas, olha a interna do negócio. Olha o naipe. É chique, hein, velho? A interna dele é muito louca. Muito louca mesmo. Tem aqui também um Mini Cooper. Não sei se vocês conhecem o Mini Cooper. É esse carrinho aqui. De carrinho não tem muita coisa, porque o motor dele é muito forte, né, Getúlio? Ele é 1.6 turbo. 165 cabal. 165? 165. Pô, então o Audi zero ali corre mais. Ele é mais leve, né? Ah, é. Tem essa, né? Eu nunca entrei dentro de um. Vamos ver. Vamos ver aí. Vamos abrir. Ó. Ele tem um toque mais esportivo, esse carro, né? Olha o painelzão ali, no meio. Vê. Caramba, o contador de giro dele é aqui, Getúlio? É, e tem a tela do navegador aí no meio, hein? Que louco. Diferente, hein, velho? É. Bem diferente, hein? E os teto solar dele, como que é? Tem dois. Tem dois? Tem dois. Tem dois teto solar esse carro, mano. Tem um aqui, tem outro aqui. Ele fica panorâmico. Mas, eu acho que é um pouco pequeno. Aqui na frente tem um espaço legal, ó. Vocês estão vendo? Tem um espacinho bacana. Porém, ali atrás não tem muito. Olha lá. Olha lá, atrás é bem pequenininho, mano. Vamos fechar. Ali atrás vai caber duas pessoas bem apertadas. Tipo, a perna não dá muito certo ali. O Golf GTI. Olha o Golf GTI aqui, galera. O Golf GTI chavoso. Olha o naipe da traseira dele. Muito chique a traseira desse carro. Vamos abrir aqui. Vamos ver o jeito que é por dentro. Vamos ver. Vamos só ver. Ó, você entra aqui, ó. Você já vê que tem LEDzinho aqui. Já vê que tem LEDzinho aqui. Caramba, o negócio tá cheiroso, hein, mano? Esse é novinho. Não tem 10 mil caindo, hein? Aí sim, hein? A interna dele não é de couro, mas é um tecido aqui, ó. Que é bem bonito, né? E o painel dele, ó. É tipo padrão Volks, né? Lembra bastante os outros Volks. O que eu acho legal aqui é o volante desse carro. Parece que é um símbolo da Ocler aqui, né? Se você for pensar bem, é um símbolo da Ocler. Mas não. É o botãozinho aqui mesmo que faz a coisa. E esse aqui, pelo jeito, tá mexido, ó. Porque tem até um controlador de corrida ali. Eu não sei explicar certinho. Eu não sou técnico nessa parte. Mas esse carro aqui, ele tá com remap, tá? Não, não tá, hein? Não? Original, hein. Mas vai fazer? Vamos fazer. Vai começar a mexer nele. É? Aham. E se o dono não conseguir vender, ele vai ficar com o carro mesmo? É. A ideia é ou vende ou mexe. Ou fuça pra correr. É, é. Meu Deus do céu. Bom, galera. Sinceramente, não sei se o Golf daria certo pra mim. Mas comenta aí abaixo o que vocês acham. Afinal, a opinião de vocês é muito importante. Ih, tem outra nave. Qual que é a nave? Esse. Esse. Tá relíquia, hein? Esse tá. Nossa, fuscão antigo, hein, mano? Olha o jeito que dá. Vamos ver o jeito que tá por dentro. Tem que apertar aqui, ó. Senão é nem puxar. Ixi, mas tá zero, hein, Getúlio? Fusqueta tá novinho, ó. Pode restaurar. Aí sim restaurado, mano. Deve ter gastado uma nota pra restaurar, né? Cara, gastou um dinheiro, hein? Isso daí é um saco sem fundo. Nessa, imagina mesmo. Saco sem fundo. Bom, vou ficar de olho no comentário de vocês. Vamos ver que carro que dá pra gente comprar. Não sei que carro ainda a gente pode trocar pelo Audi. Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Carimba o dedo no like. Se inscreve no canal, porque todo dia tem vídeo novo aqui. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, é... Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau.